Onde é louco, que é mapa coerão, bonabu pé, xô moda é louco, que é mapa coerão, alare, Onde é lá, oxé arerê, com aonde xô moda é louco, que é mapa coerão, eu moro adé, sebelo louco, sebelá, Onde é o seguro, que é mapa coerão, eu moro adé, sebelo louco, sebelá, o garejo, Não sai de cá, tendem, 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 tendem.